Oi gente, sábado é dia de que? Dia de projeto, sim. Então assim que acabar o meu vídeo, clica aqui embaixo, ó, vai estar o link das minhas amigas. Então, pra nossa receita, um pacote de leite em pó, da sua preferência, vai ser uma xícara de açúcar, uma xícara de açúcar, mais meia xícara de água quente, tá bom gente? Primeiro eu vou colocar a água, depois vou colocar o leite em pó e vou começar a bater eles dois. E aos poucos, eu vou misturando o açúcar, tá bom? Ó. E aos poucos, eu vou colocar o leite em pó, tá bom gente? Então, depois de bater nosso leite condensado, ó, você vê que ele tá mole e tá quente, né? Então, eu vou levar o freezer pra esfriar e vou mostrar o resultado de como ele vai ficar depois de uma hora, tá bom? Bom, gente, aqui ficou, veio a consistência aqui, ó, eu vou tá misturando direitinho aqui pra vocês verem como ficou, né? E lembrando, gente, depois que terminar esse vídeo, vai lá no canal das minhas amigas, o link delas vai tá logo aqui abaixo do meu vídeo, tá bom? No box de descrição desse meu vídeo. Então, tá aqui, ó, a consistência dele, ó, fica mais grosso, quanto mais ele frio, mais grossinho ele fica, tá bom? Então, aqui tá a minha receita de leite condensado, tá bom? Um beijo! Tchau, tchau!